Bom dia a todos. Então vamos dar início à nossa 41ª reunião pública ordinária da diretoria. Temos coro de três diretores, portanto, hábitos a deliberar. Temos a ata da 40ª reunião para aprovar, indago dos diretores, se tem alguma observação. Não tendo, considero aprovado a ata da 40ª reunião, é isso? E também temos a ata da 9ª reunião pública extraordinária também para aprovação. Também, indago dos diretores, se tem alguma observação. Não tendo, considero também aprovado a ata da 9ª reunião pública extraordinária. Solicito ao secretário que enuncie a sequência dos itens que vamos deliberar. Inicialmente, informo que os itens 7, 10 e 12 foram retirados de pauta. Informo a nova ordem. Informo também que os itens de números 5 e 28 ficarão só para o período vespertino. Então, itens 5 e 28, apenas o período vespertino. Então, passa a chamar a nova ordem, que é dos itens 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 21, 22 e 35. De forma que passa a chamar o item de número 1, é o processo 48.500, 31, 79, 2013 e 75. Reajuste o tarifário anual da Companhia Energética de Roraima, vigor a partir de 1º de novembro de 2013. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Começa a leitura no item 3. Dia 18 e 10 de 2013, a CER encaminhou a ANEL proposta de reajuste tarifário anual média de 12, menos 12,24%, a ser aplicada a suas tarifas de fornecimento a partir do dia 1º de 11 de 2013. Em 23 de 10, a SRE emitiu a nota técnica 471, que apresenta a sua proposta de reajuste da empresa. É o relatório. Curadoria. Procuradoria já se manifesta dos itens de 1 a 6. 1 a 4 são reajustes tarifários e os 5 e 6 são revisões tarifárias. O fundamento jurídico é o artigo 29, inciso 5º da Lei 8987, combinado com o regime econômico financeiro dos artigos 14 e 15 da Lei 9.427 e a competência do artigo 3º e 18 da Lei 9.427. Os processos de revisão tarifária precedidos de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9.427. A previsão contratual está na classe 7ª dos contratos de concessão e 7ª também dos contratos de permissão das cooperativas. As resoluções foram examinadas pela Procuradoria sob aspectos de legalidade e os processos estão em condições de ser deliberados pela diretoria. Esses três primeiros itens, de 5 a 7, estão aí para explicar que a SER, mesmo não tendo ainda contrato de concessão assinada, ela também é objeto de reajuste e para isso a gente segue um parecer da Procuradoria de 2006. Então vou para o item 8, conforme a análise da SRE, o índice de tarifário médio ser aplicado aos consumidores da concessionária é de menos 16,25%. Esse é o efeito médio a ser percebido pelos consumidores. O IRT econômico, também negativo, 0,94%, sendo 1,17% a variação dos custos da parcela A e 0,23%, esse 1,17% é negativo. Atualização da parcela B. Como a SER, ela tem reajuste, mas não tem revisão, ela também não tem fator X, aí se aplica direto o IGP-M de 12 meses, 5,13%. É a tabela que mostra que mais, foi objeto de maiores variações, não tem nada assim que mereça grandes explicações, já disse como variou a parcela A e parcela B. No entanto, tem um ajuste financeiro lá nos financeiros, antes de outros componentes financeiros, tem um ajuste financeiro referente ao cálculo, reajuste e revisão do ano anterior. Aqui teve uma... Quando da abertura tarifária lá da tarifa da SRE, quando da revisão extraordinária, essa abertura foi feita de maneira equivocada, de tal forma que a SRE cobrou uma tarifa maior, sem culpa dela, né, a culpa foi nossa, maior do que deveria. Então, esse valor está retornando agora sob a forma de financeiro, e é ele basicamente que explica. Tirando o normal, né, subvenção do CDE, etc., explica o valor negativo de efeito a ser percebido pelos consumidores. Aqueles gráficos tradicionais. No item 13 tem a explicação do que eu acabei de dizer, explicação daquele valor lá de R$ 2.081.000,00, que é atualizado pelo GPM, vai para quase R$ 2.139.000,00. O que é a diferença entre o que a empresa solicitou e o que está sendo concedido pela ANEL? E o destaque é o componente financeiro que a SRE calculou referente à neutralidade dos encargos. Ela não considerou os demais financeiros. Estou no item 16, considerando o decreto 80-20, que alterou o artigo 4º do 7.891, de 2013, isso aqui para dizer quanto vai ao valor de repasso da CDE, que está lá, R$ 4.641.000,00. Vai ser repassado pela Eletrobras mensalmente, valor mensal, quase R$ 387.000,00. Passo então direto para o dispositivo. Do exposto do que consta do processo, volto para a emissão de resolução, com o objetivo de homologar o reajuste anual das tarifas da CEA, a partir de 1º de novembro de 2013, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 16,25%. VRT médio de menos 23,81%. Satur de as tarifas de energia, pela homologação do valor mensal ser repassado pela Eletrobras, em relação ao período de dezembro de 2013 a outubro de 2014, que é o valor da CDE, né, e homologar o valor dos recursos... Ah, não, esse aí... Ah, não, é aquele outro... O de baixo, que é o valor a ser repassado mês a mês, de forma a compensar os valores da CDE, correspondente à aquisição de energia. É o voto. Em discussão... Valdo, eu só fiquei em dúvida aqui, porque o principal item aqui, que deu esse IRT tão negativo, foi lá aquele item subvenções CDE, artigo 13 lá, né, que está menos 16. Isso aqui é porque... A CER, na verdade, como ela não passa por revisão, só passa por reajuste pelo fato de não ter o contrato, então ela não teve a revisão extraordinária, não teve? Extraordinária teve. E o que é isso, que saiu de 6% aqui de subvenção da CDE? Não entendi. Não é porque o valor do reajuste dela ultrapassa, mesmo ela não tendo passado pela extraordinária, o valor do reajuste dela ultrapassa aquele limite, para ela ter direito à subvenção via CDE, né? Não, mas aqui ela está tendo a subvenção, né? Então, isso é isso, ela passa a ter direito. Mas aí ele não seria só até trazer para neutralizar o reajuste, não? Hein? É porque está dando mais do que os 8%. Está dando 16%. Você quer explicar, Wellington? É verdade. Na RTE da Sérgio, em janeiro, foi considerado valor idêntico a este. Então está sendo mantido o benefício promovido na RTE. Só manter. Na RTE de fevereiro, foi retirado o subsídio, esse valor... Não, não é subsídio, isso aí é a CDE negativa. Esse é aquele do equilíbrio da redução tarifária. Ah, tá, porque lá não é esse tema... Nós fizemos isso em fevereiro, e agora em novembro está sendo só mantido. Ah, tá, é para garantir a redução da tarifa, porque lá não é interligado, não tem a questão das cotas, né? Não tem. E aí só é via subsídio da CDE. Ah, tá certo. Ok. É importante eu colocar isso no voto, eu não tinha essa explicação para vocês... Entendi agora, ok. É porque no... Na RTE, para garantir o mesmo nível de redução mínima das tarifas, foi necessário ter essa subsídio via CDE, porque lá não tem cota, né? E aí você está dizendo, isso já foi feito na revisão, e agora está mantendo o mesmo patamar, está mantendo a redução tarifária no mesmo patamar. Exatamente. Porque senão retomaria para o... Valdo. Espera, mas aí ainda não fechou aqui para mim, porque se está mantendo o mesmo patamar, aqui você não está tirando de novo? Sim. Porque é um componente financeiro em fevereiro. Então, em princípio, haveria um aumento tarifário saindo desse componente financeiro, né? Mas essa tarifa aqui é comparável, quando você está fazendo o processo aqui de aumento ou redução, é a RTE, né? RTE. Pois é, e lá você já baixou de patamar em X% em função de garantir redução mínima. E por ser um financeiro, ele deixa de existir agora. Então sobe. Aí nós colocamos novamente o financeiro para manter o mesmo nível. Mas o financeiro, ele voltaria e está sendo retirado de novo. É como se ele mantivesse fora da tarifa, não? Isso. Está mantendo inalterado. Houve um financeiro de menos de 16% lá em fevereiro. Então agora no processo tarifário de novembro, ele deixa de existir, ou seja, sobe a tarifa. E nós inserimos novamente o financeiro para manter no mesmo patamar. Mas quando você está dizendo financeiro, RTE 2011, aqui não tem nenhum financeiro voltando. Está só retirando os 16%. Não estou... Mas o efeito, no efeito tarifário, o resultado do reajuste de 2013, ele vem em menos 23%. E o efeito é de menos 16%. Certo? Porque está saindo os financeiros lá do último processo tarifário. Está saindo aonde aqui nessa tabela? Põe aí a tabela do item 10, por favor. para eu acompanhar aqui o meu ressociação. É que eu acho, Romel, que não... É que não aparece. Eu acho que não está na tabela. É, não aparece. A saída não aparece. Ela apenas deixa de existir por ser um componente financeiro. Esse é o problema. No texto do voto, está no item 8, né? É dito lá que ao IRT, quando for agregado os componentes financeiros a serem recuperados em 2013 e 2014, o correspondente é 22,8%. Mas aí está negativo. Está, ele está na tabela. Mas aí, depois na tabela, olhando aí na penúltima linha, ele diz, financeiro do IRT de 2011, retirado da base. Mas não tem IRT aqui da revisão extraordinária sendo retirada. É, onde se lê financeiros do IRT de 2011, leia-se financeiros da RTE de 2013. Ah, bom. E aí esse menos 7% já é o líquido entre esses 16% e outros financeiros. Isso é um 8% que tem um grande de luz para todos. Ah, tá. Então é um líquido. Quer dizer, então, nesse IRT financeiro do IRT, ou no caso da revisão extraordinária de 2013, de fevereiro, o menos 7% já é... Os tais 16% estão compondo esse menos 7%. Menos 16% e tem um mais 8%, alguma coisa assim, de luz para todos. O que também deixa de existir. É, por isso que ele, na verdade, ele é positivo, né? Ele está trazendo... É um negativo, mas como ele está sendo retirado, traz... É, talvez valesse a pena, né, de igual, incluir essa explicação, porque realmente eu fiquei com essa dúvida. Não, certo, tudo é diferente. Então, o que é diferente é bom a gente deixar destacado aqui. É. Ok. Tá bom. Obrigado. Em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. E colocando, então, que a diretoria decidiu, pela emissão de resolução homologatória, com o objetivo de homologar o reajuste anual das tarifas da SER, a partir de 1º de novembro de 2013, que conduz ao efeito médio, a ser percebido pelos consumidores, de menos 16,25%, decorrente do IRT médio de 23,81 negativo. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição. Também homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras da SER, em relação ao período de dezembro de 2013, outubro de 2014, referente ao equilíbrio da redução das tarifas das concessionárias de distribuição. E homologar o valor do recurso da CDA a ser repassado pela Eletrobras, a SER, de modo a custear os valores apurados nas contas de compensação e variação dos valores do item da parcela, a correspondente aquisição de energia. Próximo.